Faz um carinho, pega na cintura Dei permissão, então você censura Eu sou aquilo que você procura A cura da sua loucura Fece suave, assim tá bom Vem com vontade, só sedução Cheguei beijando, sei te conhecer Overdose de prazer até o amanhecer O original saiu bem safada Sessão de hipnose com a minha rabada Já tá no meu comando, agora é tudo ou nada Cê tá querendo, então vem me dar, me dar Ô mona, mú, brinca com fogo, não Sagai, sagai, eu só sei jogar O seu olhar nunca me diz que não E o resto dessa história a gente deixa rolar Ô mona, mú, brinca com fogo, não Sagai, sagai, eu só sei jogar O seu olhar nunca me diz que não E o resto dessa história a gente deixa rolar E se rolar um beijo, é beijo na boca E se vem com muita sede eu dou uma de louca Eu dou uma de louca Louca e sagaz, louca e sagaz Sempre diferente de um jeito que ninguém faz Louca e sagaz, louca e sagaz Louca e sagaz, louca e sagaz Sempre diferente de um jeito que ninguém faz Louca e sagaz, louca e sagaz Louca e sagaz, louca e sagaz Louca e vai, vai, vai O original está eu bem safada Sessão de hipnose com a minha rabada Já tá no meu comando, agora é tudo ou nada Cê tá querendo, então vem me dar, me dar Ô mona, mú, brinca com fogo, não Sagai, sagai, eu só sei jogar O seu olhar nunca me diz que não E o resto dessa história a gente deixa rolar Ô mona, mú, brinca com fogo, não Sagai, sagai, eu só sei jogar O seu olhar nunca me diz que não E o resto dessa história a gente deixa rolar E se rolar um beijo, é beijo na boca E se vem com muita sede eu dou uma de louca Eu dou uma de louca Louca e sagaz, louca e sagaz Sempre diferente de um jeito que ninguém faz Louca e sagaz, louca e sagaz Louca e sagaz, por e vai, vai, vai Louca e sagaz, louca e sagaz Sempre diferente de um jeito que ninguém faz Louca e sagaz, louca e sagaz Louca e sagaz, por e vai, vai, vai Original está eu bem safada Original está eu bem safada Então vem Original está eu bem safada O original está eu bem safada, bem safada, bem safada